O nosso convidado hoje é o João Roberto, que trabalha no Tribunal de Contas do Município aqui de São Paulo e ele vai contar pra gente um pouquinho de como funciona isso, né? Quem tá ouvindo, vendo a gente pela primeira vez, a gente vai apresentando várias carreiras dentro da administração pública. João, bem-vindo ao Lespe Conecta, ter aceito aí o nosso convite. Obrigado pelo convite, vou tentar dar algumas informações sobre a nossa carreira de auditor e agradeço o convite. E o que faz um auditor? Vamos começar pelo básico do básico. Quem nunca ouviu falar sobre isso, o que faz um auditor independente de onde trabalha? Certo. Então, o auditor, ele tem que fazer, ele faz auditorias. O que são auditorias, né? Auditorias é quando você vai querer fazer uma avaliação de, por exemplo, uma demonstração contábil, você tem que assegurar que aquela demonstração contábil, ela é segura, que ela reflete a realidade. Então, você vai adotar alguns procedimentos pra que você faça a conciliação daquela informação, a validação daqueles dados. Basicamente isso. O que diferencia o auditor privado do auditor da área pública, né? No caso, o auditor de controle externo, que são aqueles que trabalham nos tribunais de contas, é que eles são concursados, né? Eles fazem um concurso. No caso do Tribunal de Contas do município, são cinco formações. Administração, contabilidade, direito, economia, engenharia e tecnologia da informação. Então, a gente tem auditores de todas essas... De todas essas áreas. Exatamente. E pra fazer o nosso trabalho, nós somos guiados, existem normas de auditoria. No caso do setor público, são normas brasileiras de auditoria do setor público, que são chamadas NBASPs, tá? Elas que regem o que vocês precisam fazer. Exatamente. É isso. Isso. São ali o nosso manual de trabalho, né? E basicamente existem três grandes grupos de auditoria. São as auditorias financeiras, né? Que elas, o objetivo é fazer a asseguração das demonstrações contábeis. Um outro grupo é a auditoria de conformidade. O que é isso, né? A auditoria de conformidade é pra você ver, por exemplo, se um determinado serviço ou política pública, ela tá de acordo com a lei, né? Então, por isso, conformidade. Então, dizendo pra quem tá ouvindo a gente, tem uma lei que determina alguma coisa, vocês estão ali controlando ou analisando se aquilo está sendo feito de verdade. Isso. Naqueles modos que estão escritos na lei, é isso? Isso. A lei rege bastante esse tipo de auditoria, mas também podem ser outros parâmetros, que a gente chama de critérios, né? Então, por exemplo, um contrato. A administração pública tem um contrato. O que eu uso de critério, por exemplo, são as normas do contrato, as cláusulas. Então, eu vou lá fazer auditoria num contrato de limpeza. Então, a gente vai lá ver se tem o número de funcionários, se eles estão limpando de acordo com o que foi estabelecido no contrato. Então, isso é um exemplo de auditoria de conformidade. Um outro exemplo interessante que eu acho que eu posso citar pra vocês, que a gente fez recentemente no tribunal, a prefeitura, ela compra uniformes escolares, né? Sim, as aulas recomeçaram há pouco tempo, né? Então, esses uniformes têm um edital, e esse edital, ele estabelece uma série de regras, de especificações técnicas pra esses uniformes. Mas como os auditores, eles não têm condição de avaliar essas coisas mais técnicas, o tribunal contratou o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, pra fazer ensaios laboratoriais nesse... Se o material tem a qualidade proposta dentro do edital. Então, eles fizeram essa análise e a gente utilizou esses resultados pra embasar a nossa auditoria, pra falar se realmente aquilo que foi contratado foi entregue com aquela qualidade. Então, isso é um exemplo bom também de uma auditoria de conformidade. Isso significa que o papel do auditor é que as pessoas que serão beneficiadas, no caso, né? As crianças que vão ser beneficiadas ali com o uniforme, com o material, realmente recebam algo de qualidade e que aquilo dure o ano escolar. Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. E o terceiro tipo de auditoria previsto lá nas normas são as auditorias operacionais ou de desempenho. Essas auditorias, elas estão ganhando bastante espaço atualmente nos tribunais de contas, né? E elas, a gente faz uma avaliação ali das políticas públicas pra ver aspectos, os resultados, a efetividade da política, eficiência, eficácia, pra ver se essa política realmente... Ela funcionou, se ela tá valendo o que precisa adequar em algum momento. Aí vocês, imagino que se faça um relatório pra dizer, olha, essa política voltada pra essa pasta, alguma coisa precisa ser ajustada nisso, naquilo. Vocês dão um retorno pra alguém sempre, é isso? Isso. E o interessante desse tipo de auditoria é que, no final, são feitas recomendações, né? Pra que, justamente pra propiciar a melhoria dessa... O ajuste de alguns itens dessa política pra que ela possa ser prestada de uma melhor forma. Então, já entendemos aí, de um jeito macro, né? Como é feito cada... Vamos falar do departamento, cada... Departamento dessas auditorias, né? A gente falou da auditoria, a gente tá falando que você trabalha no tribunal de conta. Também muita gente já ouviu pra caramba falar, não, mas o tribunal de conta fez isso, exato. Mas o tribunal de conta recebeu uma denúncia, ou o tribunal de conta recebeu do Ministério Público um pedido pra isso, pra... O que faz o tribunal de conta, afinal de conto, o que faz o tribunal de conta? Olha, foi bem, mas essa foi ótima, a péssima. Então, os tribunais de contas, realmente, a maioria da população tem dificuldade de entender, mais ou menos, o que fazem os tribunais de contas. Eu vou tentar ajudar a esclarecer. Não, você tá bom de professor, como professor aqui. Pode mandar ver aí, não tem problema. Então, os tribunais de contas, eles fazem o controle externo da administração, né? Então, o controle interno, ele fica por conta das controladorias, né? E o tribunal de contas faz o controle externo. Embora, na Constituição, o detentor mesmo da atribuição do controle externo seja o legislativo. Então, lá na Constituição, diz que os tribunais de contas, eles auxiliam o legislativo pra fazer esse controle. Então, vamos contar pra quem tá ouvindo, vendo a gente, escutando pela primeira vez. Falou de legislativo, estamos dentro de uma casa legislativa, que é o Palácio 9 de Julho, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Exatamente. E aí, quem tá ligado diretamente à Assembleia é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? No Brasil, nós temos 33 tribunais de contas, né? Porque tem o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados. Alguns estados têm tribunais de contas que atuam só nos municípios. E São Paulo e Rio têm tribunais de contas específicos pra cidade, né? De São Paulo e do Rio de Janeiro. Até porque o tamanho da cidade e tudo aquilo que ela demanda dentro do Brasil precisa. Exatamente. Eu acho que justifica um Tribunal de Contas aqui em São Paulo, porque São Paulo, o município, ele é o quinto maior orçamento do Brasil, né? Então, é importante que tenha um olhar mais focado no município pra gente conseguir realmente saber qual está o desempenho da administração pública municipal. Um outro item... Então, assim, eu contei um pouco sobre os tipos de auditoria, né? Essas auditorias, a gente... Elas têm um ciclo. Então, a gente, sempre que vai começar uma auditoria, a gente começa ali, faz uma fase de planejamento, né? Pra ver exatamente o que a gente vai olhar e tal. Depois, a gente passa pra fase de execução, que ela envolve análise de documentos, coletas de informação, são visitas de campo. Por exemplo, a gente vai visitar hospitais, vai visitar escolas pra ver, dependendo do escopo da auditoria, a gente tem que ir lá na ponta... Tem que fazer o trabalho de campo. Você tem que ver o que você vai analisar, porque senão não adianta colocar só no papel o que você acha, né? Na verdade. Exatamente. E aí, a última etapa desse trabalho é a gente elaborar um relatório. E esse relatório, depois... Porque a gente fala tribunal. O tribunal, ele não tem ligação com o poder judiciário, né? Muitas vezes, as pessoas confundem. Os tribunais, eles são órgãos de auxílio dos legislativos, mas são autônomos, né? Eles têm autonomia pra desempenhar suas funções, têm um orçamento próprio, né? Não é o tribunal que vai lá dizer, olha, a sua sentença é essa. Não, o tribunal... Deixar claro isso também pra quem tá escutando a gente. O tribunal, ele julga, mas só na esfera administrativa. Administrativa, ele não julga só em si. Então, aí, depois que a gente tem esse relatório, ele vai pro auditado, pra ele oferecer a sua manifestação ou defesa, né? Depois, também, tem uma fase que ele deve passar pelo Ministério Público de Contas, que é um órgão especial que atua nos tribunais de contas. Aqui em São Paulo, especificamente, no município, né? A gente não tem esse órgão ainda, essa questão tá sendo discutida no STF ainda, mas vamos esperar a decisão deles, né? Mas é um órgão muito importante. E, depois disso, esses relatórios, eles vão pra apreciação ou julgamento pelos conselheiros, né? Os conselheiros, eles são indicados pelo Legislativo também, né? São indicados e aprovados, porque uma parcela é indicada pelo Legislativo, ou outra parcela pelo Poder Executivo. E, na maioria dos tribunais, também, são indicações técnicas pra compor esse colegiado de conselheiros ou ministros. Pra que eles analisem e julguem. Exatamente. Pra entender se aquele relatório, ou aquilo que foi auditado, tá ok, beleza, é isso mesmo, fizeram correto. Ou não, você precisa... Uma empresa, geralmente, né? São grandes corporações e a FIIs, olha, vocês precisam se adequar a uma coisa ou outra, ou serem punidos administrativamente. Falei devagar, porque era grande a palavra. Então, assim, em resumo, né? Os tribunais de contas estão compostos por três grandes grupos, né? Então, são os auditores, que eles fazem a parte ali da instrução do processo. O Ministério Público de Contas, que ele guarda, ele tem o objetivo pra ver se a gente tá atuando de acordo com a lei. Ele faz um resguardo da lei. E os conselheiros, que eles julgam efetivamente os processos e emitem recomendações e determinações pra administração pública. Inclusive, podendo aplicar multas pro gestor, se for considerado irregular algum ato ali. E, justamente, talvez seja uma outra curiosidade da população que não tem essa proximidade com os termos e com a área. O Tribunal de Contas, quando ele vai auditar alguma coisa, da onde vem o pedido? É sempre alguma denúncia? Não. É um pedido de X, Y, Z? Não sei. Mas o João Roberto vai dizer pra gente no próximo bloco, porque a gente já tá terminando o primeiro bloco. Ó, foi rápido. Sua aula tá boa aqui no primeiro bloco, né? Ninguém dormiu ainda. Ninguém dormiu. Olha que bom. Assim eu espero também lá. Quem tá ouvindo, a gente vai saber que horas vão ouvir a gente também, né? Mas não vão dormir, não. Porque é importante conhecer também como funcionam aí os meandros da administração pública. A gente já volta. No primeiro bloco, nós entendemos como o Legislativo e o Tribunal de Contas do município caminham juntos em prós de auditorias em todo o estado de São Paulo. Quem pode pedir auditoria para o Tribunal de Contas do município? O João Roberto conta pra gente como isso funciona. Fique ligado. E eu deixei no primeiro bloco uma pergunta para o João Roberto, que é o nosso convidado de hoje, que é auditor do Tribunal de Contas do município aqui de São Paulo. Quem tá ouvindo esse nosso bate-papo, falando sobre tribunal, de auditoria, né? Como chega esse pedido de auditoria para o tribunal? É só por denúncia? Alguém recomenda que se olhe alguma coisa? A população pode chegar e falar Olha, eu acho que aquilo ali não tá muito legal, não. Vocês podem dar uma olhadinha? Como é que é isso, João? Tá. Então, tem várias formas de entrar em, por exemplo, assuntos que podem ser objeto de auditorias do controle externo, né? Uma das formas é justamente a denúncia. Então, o cidadão... Lá, a gente tem uma ouvidoria. E o cidadão pode ir lá apresentar a sua denúncia para que a gente faça uma apuração e veja se é procedente, se é improcedente. A gente pode fazer um trabalho em cima disso. Uma outra forma é os próprios conselheiros também. Eles podem determinar para que... Alguns temas para que se seja feita auditoria. Uma outra forma é a própria área de auditoria, de fiscalização, ela tem um plano anual, né? E ali a gente vai fazer um critério de risco para ver o que a gente tem mapeado, para saber... Então, esse plano anual de fiscalização, a gente vai lá e... É o que a gente consegue programar. Sim. Embora possa entrar essas outras demandas e tal. E também o legislativo, né? Então, o legislativo também pode fazer pedidos específicos para os tribunais. E isso é muito importante para a gente falar contigo, João, porque o Alespe Conecta está dentro de uma casa legislativa. A gente já falou, né? Para quem não sabe, que muita gente não sabe que aqui a Alespe chama Palácio 9 de Julho. Então, uma dica aí para quem não sabia disso. Como que um auxilia o outro? Como que o legislativo auxilia ali o Tribunal de Contas e vice-versa? Então, o que o Tribunal de Contas pode ajudar o legislativo é justamente enviando o resultado dessas auditorias para conhecimento dos parlamentares, né? Então, isso pode ser usado em projetos de lei, pode ser usado nas comissões, né? Isso que eu ia perguntar. Uma comissão está analisando um determinado caso, a gente viu... Não estou dizendo que esse é o caso, mas estou dando o exemplo, né? Deixando claro para que ninguém fique na dúvida. O ano passado, em 2019, tivemos várias comissões que reverberaram na imprensa, principalmente a comissão que analisava as contas justamente das grandes universidades aqui de São Paulo. Se a comissão entendesse, no momento, que precisasse usar essa auditoria do Tribunal de Contas, poderia ter esse encaminhamento. Só para as pessoas terem uma ideia do que pode acontecer quando você fala de comissão, de um projeto, né? Para entender o modo da casa, né? Porque a gente tem as comissões na casa, né? A gente tem os deputados que fazem os seus PLs. Para a gente entender em que momento o Tribunal pode se unir a isso. Sim, justamente. Existe essa possibilidade, sim, dos deputados, ou no caso aqui do município dos vereadores, solicitarem o auxílio do Tribunal para alguns casos específicos, né? E eu acho que é interessante essa relação, porque, embora a política seja muito importante, o que o Tribunal de Contas pode ajudar é trazendo elementos técnicos, evidências, né? Para que qualifique o debate político e consiga aí atingir um resultado melhor. Você evidencia aquilo que você está argumentando, né? Isso. Inclusive, isso é uma pauta bem recente, bem atual, né? Que é essa questão de elaborar políticas com base em evidências. E evidências científicas, evidências ali que podem ser resultado de uma auditoria, para justamente qualificar esse processo, nesse caso, o processo legislativo, né? É, sensacional. É isso que a gente quer trazer aqui no Alesp Conecto, quando a gente fala de alguma carreira, alguma coisa, é mostrar o que um auxilia no outro e o que se faz dentro de uma atividade legislativa, dentro de uma administração pública, né? E eu imagino que se tenha sempre desafios na vida, né? O auditor, a casa legislativa, o deputado, o tribunal de contas. Qual que é o principal desafio que vem enfrentando os tribunais de contas? Para onde você vê que consegue melhorar? Porque a gente sempre fala aqui também no Alesp Conecto, o Roberto sabe disso, se fala de inovação dentro da administração pública, do que se pode fazer para melhorar aquele serviço. Como é que isso acontece no tribunal de contas? Certo. Então, a gente tem realmente alguns pontos que podem ser melhorados aí nos tribunais de contas. Eu vou citar alguns exemplos, né? Porque, para dar um panorama, né? É bom exemplo, a gente gosta de exemplo aqui no Alesp Conecto, porque aí as pessoas começam a visualizar melhor o que a gente está falando. Isso, por exemplo, não existe uma lei processual nacional que regem os processos dos tribunais de contas. E isso pode parecer uma coisa, mas qual a importância disso, né? Isso é importante porque, às vezes, um processo lá no tribunal de contas, ele demora muito tempo para ser julgado. Então, vai para a defesa, aí vai para uma manifestação de não sei quem, vai para o outro lado, e acaba não tendo um prazo para julgar. E, às vezes, quando o processo demora muito para ser julgado, perde-se a efetividade do resultado, né? Porque já passou o tempo, o gestor já saiu, ou se for... Já é uma outra realidade, já não está acontecendo mais aquilo. Você precisa ser efetiva na resposta. Exatamente. Então, essa questão precisa ser tratada para melhorar a celeridade do julgamento dos processos. Então, isso quer dizer a rapidez no processo. Rapidez, é. Simultânea, não tem problema. Exatamente. Um outro ponto que o tribunal também pode qualificar melhor é justamente, né? Você até questionou, né? Como é que é feita a seleção dos trabalhos. Como a gente tem muita coisa para olhar, acho que a gente ainda precisa melhorar nessa questão dos objetos de auditoria para que eles sejam baseados realmente em critério de risco e custo-benefício. Mas quando você fala em objetos, o que você quer dizer? Agora, traduza para mim. Por exemplo, nós temos diversas secretarias e cada secretaria tem lá suas políticas, seus contratos. Então, assim, tá, eu vou olhar qual contrato, eu vou olhar qual política... Você ser específico. Eu quero saber sobre a camiseta listrada azul que o João está usando neste período. Você tem que ser muito específico naquilo que você quer. Exatamente, porque a gente não consegue olhar tudo. Então, a gente vai fazer uma auditoria, além do... Por exemplo, todo mundo pensa, ah, então eu vou fazer auditoria naquele que envolve o maior recurso financeiro. Isso é apenas um dos critérios, né? Porque você pode ter outros critérios de risco que a gente chama, né? Pode ser que ali eu tenha um histórico de possibilidade de desvio de recurso ou que tenha um gestor numa determinada secretaria que já tenha algum tipo de condenação. Então, a gente precisa aprimorar esses métodos para garantir que os trabalhos que a gente faça, eles encontrem realmente os problemas que podem ocorrer. Porque se não, você estava falando de perder o tempo nessas questões processuais, você perde... Se você não tiver um escopo muito bem definido, isso quer dizer, se você não tiver uma linha de trabalho muito bem definida, não adianta o auditor, né? A pessoa física ir no local, procurar... Porque você vai ficar procurando 10 mil coisas, isso a gente lembra, que dependendo do lugar, são processos físicos, né? Em papel. Ou você tem que sentar num computador de determinado lugar e procurar aquelas informações. E você... E o auditor mesmo vai ficar maluco, porque, nossa, eu tenho que procurar isso, isso e isso aqui. Então, tem que ter uma trilha, um caminho muito bem definido para que não se perca tempo nisso também, né? Um direcionamento, né? Eu estou começando a entender o negócio aqui. E um outro ponto que eu acho também bastante importante e que faz parte disso que a gente está conversando agora, que é a comunicação com a sociedade. Então, às vezes, as pessoas... É difícil obter um relatório de auditoria ou esse relatório está numa linguagem que a pessoa vai ler, não vai conseguir entender. Então, os tribunais... Tem que ser fácil para que as pessoas... Vamos pôr aqui entre as comuns, né? Que não entendem de nada de termo técnico. saibam, ah, bom, a auditoria foi lá, fez isso e esse foi o resultado. Exatamente. E é isso, na minha opinião, que vai garantir que as pessoas vão reconhecer o trabalho do tribunal de contas e falar, não, os tribunais de contas são importantes, eles servem... As pessoas vão ficar sabendo efetivamente para que servem, o que eles fazem, o que muda na vida deles mesmo, da sociedade mesmo, né? Porque vai impactar na sociedade em algum momento. Exatamente. Não tem como, né? Isso é muito importante. Quando eu brinquei aqui nos bastidores com o João, a gente gosta de contar bastidor aqui, João, que a gente precisava popularizar algumas carreiras aqui, contar que existem essas carreiras, o que faz determinadas carreiras, por isso, porque às vezes as pessoas não sabem o que faz e a gente precisa levar. E aí, a gente está na ponta. Exatamente. Nós somos uma rede de comunicação específica do legislativo, então a gente está contando algo que o legislativo já usa muito, né? Então, esse é o nosso papel, contar para a população quem nos ouve ou quem está ouvindo pela primeira vez o que isso significa. Então, é muito importante você fazer chegar a informação corretamente, né? Para a população. Exatamente. E aí, a gente conseguiu, eu acho que, pelo menos nessa meia horinha, contar um pouquinho do que faz um auditor, de como funciona isso, Tribunal de Contas. Você tem quanto tempo de administração pública? Ih, agora eu vou pegar... Vai dar ruim agora. Ele vai falar assim uns 30 anos. Não. Eu entrei no Tribunal em 2006. Ah, dá até um pouquinho de tempinho, assim. Um pouquinho de tempo, né? Há algum pouquinho de tempo. Eu entrei muito novo. Ah, não, está tudo certo. Você ainda é novo, então fica tranquila. Mas nesse período todo, imagino que muita coisa mudou ali de modos operantes, de como funciona e tudo mais. Você falou dos desafios, ok. Mas para onde você acha que pode se olhar o Tribunal de Contas, além dessa questão de processual e tudo mais? Você que está há tanto tempo nesse meio, o que ainda precisa ser feito para que as coisas realmente aconteçam do melhor modo? É, eu acho que os tribunais têm avançado, né? Mas ainda eu acho que por conta mesmo porque é uma estrutura um pouco pesada, acaba indo numa velocidade não tão alta, né? E hoje em dia é difícil acompanhar algumas inovações. Por exemplo, a questão daí da inteligência artificial, inovações que vêm ocorrendo e de algum modo a gente precisa incorporar no nosso processo de trabalho. Não pode ficar lá atrás, né? Retrô no negócio. Para a área, não só para os tribunais de contas, mas para a área pública em geral, é um desafio que a gente precisa melhorar. Mas um ponto que eu acho que é interessante dos tribunais que têm melhorado bastante é a atuação concomitante. O que é atuação concomitante? É garantir que na hora que, por exemplo, um contrato esteja executado, a gente esteja lá olhando e avaliando aquele serviço. E não para deixar depois, para você fazer uma análise só de documento, mas avaliar o serviço ali na hora. Eu citei o exemplo dos uniformes. Um outro exemplo, eu acho que muito interessante também, que baseado nessa questão da tecnologia, então a gente foi fazer auditoria lá no Tapa Buraco. Então, eles conseguiram pegar amostras ali do asfalto e verificar se aquele asfalto tinha as características que deveria. Então, por quê? Se não tiver, vai gerar, vão tapar o buraco, daqui uma semana chove, vai estar esburacada. Não vai adiantar nada, vai continuar tendo o mesmo problema. Exatamente. Então, essa auditoria conseguiu comprovar ali por A mais B que o serviço não estava sendo prestado de acordo com aquela qualidade que foi contratada. É mais ou menos quando na área da saúde o pessoal fala daquela questão multidisciplinar, né? Que várias áreas para um bem comum é a mesma coisa. Você tem que unir ali especialistas para que o produto final, que a auditoria, que diga não, isso foi feito certo, ou não, isso foi feito errado. Não, esse ponto está certo, mas aquele outro ponto está errado. Funcione. E aí eu volto a repetir. Todo esse trabalho que o João, os colegas do João, o tribunal tem, é para quê? Em algum momento, para melhorar a vida da população. Sim, a gente sempre vai trabalhar pensando no dia a dia, né? Isso que motiva o nosso trabalho ali no dia a dia para garantir que esse dinheiro público que está sendo gasto, ele seja gasto da melhor forma possível. João, acabou o nosso programa, passou rápido. Falei para você que ia passar rápido. Obrigada por ter vindo, contado um pouquinho da sua experiência lá no tribunal, contado para a gente um pouquinho o que se faz nessas auditorias. 2020 é longo ainda, a gente se encontra por aqui de novo, tá bom? Tá bom, Júlia, eu que agradeço e permaneço à disposição aí. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Reveja esse e os nossos outros programas, tanto no iOS quanto no Android, baixando o nosso aplicativo Rede Alesp. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho